Se ela tá entrando em relacionamento tóxico, é porque ela é uma fêmea imatura Isso explica porque algumas mulheres sentem tesão por homens tóxicos Se liga no vídeo Relacionamento tóxico, por exemplo, que as mulheres falam O que é um relacionamento tóxico? É um homem que tem fúria alta, mas não tem domínio Tem mulher que sente atração por cara que é cafajeste E ela fica entrando e saindo de relacionamento que é extremamente tóxico Ela não entende por quê Porque ela se atrai pela fúria Só que ela não consegue identificar que o cara não tem domínio da fúria Então ela é sempre queimada pela fúria do cara Isso é toxicidade masculina O macho tóxico é o cara que tem fúria, tem masculinidade Ele pega geral porque ele tem uma puta fúria E as mulheres prestam atenção nisso e sentem atração, sentem tesão por esse cara Só que na hora que ele entra num relacionamento Ele não tem domínio da fúria e não consegue manter E ele arregaça ela, ele atravessa, ele atropela, entendeu? E essas mulheres que ela só não consegue ver isso Porque ela não desenvolveu ainda a feminilidade dela Então são os dois bagunçados, né? Os dois imaturos Na verdade, se ela tá entrando em relacionamento tóxico É porque ela é uma fêmea imatura Porque um macho imaturo só é compatível com uma fêmea imatura Se ela quer um homem adulto, ela tem que ser uma mulher adulta Se ela quer um patriarca Porque as minhas alunas falam Eu quero meu patriarca Tá bom, então vira matriarca Você tem que fazer o trabalho Ou você vira matriarca Ou você não vai ter um patriarca Aê, papo mil grau ao vivo toda terça e quinta às oito horas no YouTube Se inscreve lá Tamo junto E aí E aí